Sim, claro. A verdade é que eu fugi da escola pra ver o Pablo. Alicia, você fugiu da escola? Me responde, você fugiu da escola? Ai, Alicia, o seu pai só faz gritar. Com quem você tá falando? Com a Isabela. Com a Isabela? Me dá. Uma coisa é que você e minha filha sejam amigas. E outra é que você encoberte esse tipo de ações. Mas que tipo de ações? Eu não sabia. Tá bom, checa. Ai, bem feito. Mandou muito bem, senhor. Vem cá, você viu aquele bonitão que tem o abdômen todo definido tem uns 20 anos? Ana, Ana, Ana. Eu disse claramente que não queria que você se aproximasse daquele homem. É verdade. Eu não disse? É que ele não é ele. Como não é ele? Mas é o Pablo, né? Ou não? Sim, assim, ele se chama Pablo, mas tem a minha idade. Ele colocou uma foto falsa de um modelo da Sandra. Ah, aqueles que fugiram porque eram bonitos, não é isso? Ana, eu não vou mais aceitar mentiras, Alicia. Papai, me devolve o celular, por favor. Por favor, senhor. Eu quero mostrar a foto do Pablo. Aqui, papai. Esse é o Pablo. Não, gente, mas esse aí não foi expulso do país dele, não. Ainda é muito moleque. Olha só, parece um anjinho. Olha essas sobrancelhas. Não vou saber que tá me dizendo a verdade. Além disso, como foi que você fugiu da escola? Me responde. Eu pulei o muro. Que isso, Alicia? Isso é perigoso. Mas eu juro que ele tem 16 anos, papai. Olha que isso não me interessa. Você está de castigo. Não pode agir assim. Nós sempre demos tudo a você, Alicia. Nós damos tudo pra você, ouviu? Por enquanto, a Brianna não pode mais vir a esta casa. Eu não quero mais ela aqui. Papai. Não tem nada. Ela foi sua cúmplice nisso tudo. Como isso é possível? Oh, meu coração. Eu vou ficar com o seu celular. Mas... Não mais nada. Não tem celular, nem tablet, nem internet. Você só vai da escola pra casa, e da casa pra escola, e ponto. Acabou? Eu não quero que você volte a ver esse Pablo. Ficou claro? Sim, papai. Ficou claro? Sim, papai. Que bom, Ana? Sim, senhor. Claro, bem claro, Clarice. Perfeito. Já pra cama. Ela fugiu da escola. Meu Deus. Papai. Meu amor, meu amor, me perdoa. Eu te acordei. O que a Alicia fez, hein? Depois eu te explico, tá? Agora dá um beijinho no papai, porque os anjinhos têm que ir dormir. Vem. Como tá o meu tio Diego, Ana? Ah, deu tudo certo na operação, meu amor. Que bom. É, minha vida. Deus me escutou, porque eu pedi muito pra que ele curasse o meu tio Diego e meu avô. Deus sempre te escuta, né? Boa noite, Ana. Boa noite, meu amor. Boa noite, papai. Boa noite, meu amor. Eu te amo. Eu também te amo, papai. Boa noite. É, quer alguma coisa? Tá com fome? Qualquer coisa? Não, não, não. Eu tô bem. Quer o chá? Pra dormir? O chá? É. Sim, sim, eu quero. Eu acho que sim. É, parece que a tempestade não vai terminar. Oi. Que horas chegaram? Chegamos agora. Nós íamos passar no seu quarto, mas aí... E como está o meu tio? O Diego já está melhor. Só precisamos ver as mãos dele. É, eu sei. Esse vai ser um processo longo e complicado. E o meu avô? Está melhor, melhor, filha. Ai, que bom. Amanhã eu vou lá pra falar com ele. Tá. E o que vocês estão fazendo aqui parados no corredor? É que a gente estava acabando de sair do quarto das meninas. E... E esquecendo dos problemas ali de dentro, eu tô desfrutando, né? Porque... Escutem. O quê? O silêncio. Não tem os gritos da dona Holanda, né? Garçom! Garçom! Ai, filhinho! É verdade. Tem toda a razão, não é verdade. Papai! O quê? Você já percebeu? Percebeu o quê? O quê? O que eu tenho? Um sorriso! Tudo vai melhorar. Ana, é sério? É, senhor, seríssimo. Dava até pra ver os seus dentes, sabe? Olha, dava até pra ver as suas covinhas aparecendo. É... Eu vou pegar seu chá. Tá. É, tudo bem. Agora eu vou ver o Nanda. Tá ok. Minhas co... Tchau. 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 Obrigado.